Amanhã a WSports transmite o jogo do Comercial e do Noroeste. O técnico Gustavo Marciano passa pelo microfone da WSports e fala da sua expectativa da decisão de amanhã contra o Noroeste, a locomotiva de Bauru. O que você achou da definição da arbitragem para esse final com o Thiago Scalascati, o Daniel Zioli, o Evandro Lima? Muito bom, juiz de Série A1, muito qualificado para essa partida. No primeiro jogo, em Bauru, tivemos um pouquinho de problema com a arbitragem. Errando em algumas faltas, principalmente a falta que a gente tomou o primeiro gol. E agora veio um quarteto muito qualificado, que se Deus quiser, e vai fazer uma grande arbitragem amanhã. A gente acompanhou o Comercial durante a sua trajetória, espera realmente que o time saia campeão, falta pouco. Qual tem sido a expectativa dentro do vestiário? Vocês estão animados também? Embora o Leão tenha perdido três jogos durante toda a competição, duas para o Noroeste, vocês acreditam que dá para reverter, dá para vencer? A expectativa é das melhores. Tivemos uma semana longa, trabalhamos bastante, onde que nós erramos, em Bauru, para a gente poder colocar em prática amanhã. Com certeza, estamos dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. É claro que temos que ser inteligentes para jogar, vamos pegar uma equipe muito qualificada, também muito bem treinada. Mas, em termos de reverter, quem errar menos amanhã, com certeza, sai com o título daqui. Gustavo, foram 18 jogos sem perder, uma grande festa aqui no acesso, para a Série A2. Isso se conhecia um pouco numa final que, digamos assim, já não vale tanto? É difícil controlar o mental? Eu acho que a final vale muito, até mesmo porque o Comercial, acho que anos e anos não tem um título, né? E nada melhor do que colocar uma estrela em cima do escudo do Comercial. Então, é muito importante. É claro que aquela semana, depois do acesso, tem um certo desconforto. É igual eu falei, só que agora tivemos uma semana longa para trabalhar, para colocar em prática amanhã no jogo. O Wendel é fazedor de gols, mas numa seca já há alguns jogos. Qual tem sido a conversa com ele? Ele está na expectativa de fazer esse golzinho aí, de entrar com o artilheiro? Como é que tem sido? Verdade, o Wendel, se eu não me engano, já está indo para a quinta partida, né? Sem fazer o gol, mas trabalha intensamente, né? Querendo fazer esse gol, querendo ser o artilheiro da competição, mas isso daí vai sair naturalmente. Não adianta a gente querer fazer o gol de qualquer maneira, se tiver um parceiro melhor, posicionado para fazer o gol, mas também treinamos bastante finalização no período da tarde, porque a oportunidade vai aparecer no sábado e com certeza ele vai fazer o gol e vai dar o título aí para nós. E hoje o que vai ser trabalhado? Amanhã, time completo? Sim, sim. Hoje vamos trabalhar um dos pontos fortes deles, né? Que é a bola parada, alguns ainda reajustes vamos fazer na equipe. Para que amanhã a gente tenha todo mundo apto a ir para a partida. Planejamento para o restante do ano, como é que está? Ainda não conversamos, né? Estamos esperando passar esse jogo, né? Que é o mais importante agora de momento, para que depois, segunda ou terça-feira, a gente sente e comece a fazer o planejamento da palco ao rosto. Mas já foram várias inovações anunciadas na rede social do grupo e isso é importante? Sim, sim. Se eu não me engano, foram 13 jogadores, né? Já que renovaram o contrato. Estamos, depois da competição, vamos atrás de um ou dois ou até três contratações aí, né? Para qualificar ainda mais o nosso grupo, porque também a Copa Paulista é muito importante, porque dá vaga na Copa do Brasil e na Série D também. Comercial, você especializou como um time que costuma virar jogos, né? Principalmente em casa. Como é que você está preparando o pessoal para... Mais uma virada, né? Que o comercial precisa para conquistar o título. É verdade, né, Gabriel? A gente... Cinco, se eu não me engano, tivemos cinco viradas depois da competição, né? É igual eu falei, trabalhamos na semana, fizemos uma semana muito boa, porque o segundo gol não sai antes do primeiro. Então, temos que ter essa inteligência, saber controlar a partida, porque as chances vão aparecer e a hora que as chances aparecerem, a gente tem que concluir em gol. Gustavo Marciano já conseguiu o objetivo dele, está feliz da vida. Amanhã a decisão, tudo que tinha que ter sido feito já foi. Não tem absolutamente mais nada para mudar nessa última semana. O comercial conseguiu o seu acesso, fez uma partida onde perdeu com uma condição de poder virar o placar. Agora é botar a camisa na mão de cada um jogador amanhã, não é? Pega o Romário, pega do Pitbull, pega do Endel, que há cinco jogos não faz gol, bota na mão de cada um e só diz assim, abre aspas, vai lá e faz. Atravessou o campeonato inteiro. O Gustavo teve muita sorte de não ter muitos jogadores lesionados, teve muita sorte de não ser um time indisciplinado, quer dizer, perdendo jogadores a granel por cartões amarelos ou por cartões vermelhos. Então, na verdade, o Gustavo foi um cara abençoado, não só pelo resultado, mas pela trajetória dele esse ano com o time, sem lesões graves, sem perder jogadores definitivos, sem suspensões longas. E aí ele pôde trabalhar basicamente com o mesmo time, a competição inteira, com pouquíssimas variações. E até por conta disso, Sassá, não tem muito amanhã falar assim, Sassá, está aqui a sua camisa, Charles a sua, bora lá. Não tem o que falar, né? O time já está jogando o campeonato inteiro, já sabe onde cada um olha e sabe onde está. Já enfrentou duas vezes o Noroeste, já sabe como que o Noroeste joga. Tem alguns jogadores que vão voltar, o tipo Pereira vai voltar. Mas, Rocha, é igual você falou, não tem que fazer o que falar. Lógico que é trabalhar o psicológico só, né? E aí, por parte dos jogadores, dá o algo a mais. Você tem que dar o algo a mais nessa final. É final de campeonato. Todo jogador queria estar onde você está. O Votoporanhense queria estar aí. O Esporte Cruz São Bernardo, o Marília, o São José, que investiu pra caramba. Então, cabe aos jogadores do comercial dar o algo a mais. Para ser campeão, Rocha, vou falar aqui, para ser campeão comercial, precisa esse algo a mais amanhã dentro das quatro linhas. que é o último gole, né? A última cerveja, amanhã é a saideira. E esses jogadores vão ficar, a maioria, 95%, vão ficar para a Copa Paulista. Então, se você não ser campeão amanhã, não vai deixar uma manchinha. Não, subiu, teve um objetivo. Só que vocês foram para uma final e não ganharam. Então, essa responsabilidade, eles têm que sentir na pele amanhã, na hora que os caras satis apitar o jogo. Fala, Charles. Ó, só para fazer aqui o resumo aqui do comercial, noticiário do União do Norte, a equipe do comercial trabalhou hoje pela manhã, né? É o que está pronto, final do técnico do comercial, Gustavo Marciano, um trabalho tático no estádio Francisco Palma Travassos. Agora, meio-dia, a rapaziada vai almoçar, e às 14 horas, 14h30, o busão encosta no estádio Palma Travassos, e segue rumo a um hotel aqui da cidade. Ontem já entra em regime de concentração para o compromisso de amanhã. Os ingressos estão à disposição da torcida comercialina, lá na boutique do União do Norte, também lá com Tomires. Volto a repetir, R$ 25,00 a geral, e R$ 50,00 a numerada para o jogo de amanhã, entre comercial e noroeste. Temos também a meia-entrada para os estudantes. Vai lembrar também que o Gabriel Tota, e não o Guilherme, Gabriel Tota, falei Guilherme, acho que eu acabei confundindo aqui, que o Gabriel Tota foi eleito como a revelação do Paulistão da A3, de segunda-feira, estará em Campinas, no hotel Nacional Wim, recebendo a sua premiação, de repente, juntamente com seus empresários, inclusive um deles, que toma conta da carreira do Gabriel Tota, é o ex-atacante do Botafogo, Lucas Severino, o Wilson Rocha. Bom, nessa premiação aí, mais jogadores do comercial vão estarem. Ah, com certeza. Eu acho que pelo menos uns quatro jogadores. Eu acho que o título pode fazer diferença, um golinho ali, mas a maioria está definida já. A gente ouviu a palavra do técnico do comercial agora, e do técnico do noroeste. Olha aí, o velho e bom Luiz Carlos Martins. Esse é o técnico mais caipira que tem no interior de São Paulo. Pensa num treinador raiz, mas raiz mesmo. Quando você fala num cara raiz, do interiorzão de São Paulo, eu lembro do Beto Rockefeller, Luiz Carlos Ferreira, mas o Martins é o técnico raiz mesmo. É do interior, é o caipirão. Só falta o capim na boca e o chapéu de paia. Fala, Luiz Carlos Martins. Parabéns para o Noroeste, parabéns para o comercial. Graças a Deus nós conseguimos levar o time para a Série A2. Quero que todos nós esperávamos. Parabéns para o comercial, que fez a melhor campanha na fase classificatória. Parabéns ao Noroeste, que fez a segunda melhor campanha, diferença de um ponto. Bem equilibrado. Sinal que o jogo aqui em Balduo foi equilibrado. O Noroeste conseguiu vencer, mas nós sabemos que o comercial é um time forte, é um time competitivo. Tem um bom time, bem, muito bem dirigido. Tem uma grande torcida como tem o Noroeste. Resumindo, o Noroeste tem camisa forte, o comercial tem camisa forte. O Noroeste tem torcida forte, o comercial tem torcida forte. É um jogo, é um jogo que vem por lá, o que os dois times fizeram durante a competição. Nós, logicamente, nós vamos jogar para tentar vencer, nós vamos jogar para tentar ser campeão, já que a gente tem essa oportunidade. Tenho certeza que o comercial é da mesma forma. Eu acho que vai ser um grande jogo, aquele time que errar menos, tem a possibilidade grande de vencer. Bom, nada como você bater, ouviu um técnico experiente falando. Jogo de amanhã, quem que vai ser campeão amanhã? O que detalhes? Quem errar menos? O detalhe amanhã. É uma falha do zagueiro, um vacilo da zaga, uma falha do goleiro. Amanhã jogo, é isso aí. O empate é do Noroeste, mas é bom você ouvir sempre o Luiz Carlos Martins. Por isso que para amanhã eu mudo a minha opinião. Eu disse que no primeiro jogo era 50-50, amanhã 60-40. 60 no Noroeste, 40 no comercial, porque a vantagem é muito. Você vai começar o jogo, Rocha, o jogador do comercial está ciente que ele tem que fazer um gol. Ele tem que correr atrás do gol. O Noroeste vai jogar, lógico, vai atacar o comercial, o Noroeste, lógico. E aí? Então, sim, a vantagem é do Noroeste. Então, por isso que eu digo, amanhã 60% do Noroeste me favoritizo em 40 no comercial. O Juliano da J-Log, bom dia, Rocha. Amanhã vai dar leão. Vocês da W Sports são pé quente. Ei, Juliano, grande abraço para você. E a W Sports é pé quente mesmo. E nem precisa do título amanhã, viu? Claro que se vir será ótimo. Mas, olha, depois que a rádio W Sports entrou no ar, Botafogo foi para a Copa do Brasil, finalista da Copa Paulista, não é? Fazia um tempo que o Botafogo não era. Comercial subiu de divisão. Não tem nem dois anos. A rádio vai fazer dois anos em julho. Nem tem dois anos. Está um pouquinho longe ainda, aniversário de dois anos da W Sports. Mas, obrigado, Juliano. A W Sports é pé quente. A gente faz com amor, aí tem resultado, né, cara? Onde você faz com amor, tem resultado. Amanhã, 0x0, Noroeste que é campeão, Serginho Trevisan. Edmilson Benetton, está aqui o Dindão, Quanto tempo faz comercial, não joga em outro estado. Faz um tempo. E não ganha do Noroeste também há bastante tempo em Ribeirão Preto. Acho que é desde 1997. Acho que quase mais de 20 anos. 21? 21 anos. Rocha, 21 anos. Então não é 97. Então não é 97. Mas tem um tabu para ser quebrado aí, né? Tem, tem... E precisa ser quebrado para ser campeão, né? É, tem que ser... E tabu existe para ser quebrado, né, Luiz César Morales? Com certeza. Não tem a menor dúvida. O tabu tem que ficar, às vezes, só para nós, jornalista, torcida, próprio jogador, não quer nem... O Boré não estava lá 20 anos atrás, o Gustavo Marciano. Eu só queria falar um pouquinho, que ontem não pude... Da onde... Deixa eu perguntar para o Charles, botar ele na chapa quente. Da onde você tirou 21 anos? Você chutou um número, 21 anos. Passaram para mim lá em Bauru, depois do jogo. Eu perguntei... São 25 anos, desde 97... Então, o rapaz que falou errado... Que não vence, mas o certo é... É 25 anos que o comercial não vence o Noroeste. Foi em 1997, portanto faz... Eu era repórter ainda, hein? Meu Deus do céu, faz tempo isso, hein? Fala, Sassar. E o Noroeste teve... Vai ser teta, né? Vamos mostrar essa arte que a gente tem. Pensa aí em... O Noroeste, olha quantas vezes o Noroeste foi campeão da série... Subiu a série A2, não foi campeão, subiu. Olha quantas vezes o Noroeste subiu. Olha isso, gente. 43, 53, 70, 84, 95. Dá para jogar no bicho isso, hein? Olha lá, olha que sequência. Está muito tempo lá atrás, né? Milhar, olha que milhar boa. 1943, 1943. Vamos quebrar a banca? 1970, 1984, 1995. Então, ele subiu em série A2, 43, 53 e 70, 84. E 95, série A3. E agora, 2020, já subiu aí para a série A2, rumo ao Hexa. Essa conta não está muito certa, não, porque são campeonatos diferentes, né? E não é título, né? Mas tudo bem, está valendo a pena, né? Está valendo a pena, rumo ao Hexa, mas já subiu. Não, pelo que eles falaram lá para nós, lá em Bauru, são todos campeões. Esse ano foi campeão. Foi campeão em 43, foi campeão em 73. É verdade, é verdade. Foi campeão em 70. É isso mesmo, eu tenho informação aqui. Então, foi campeão em 43, 53, 70, 84 e 95. E o comercial precisa desse título amanhã. Eu acho que seria para coroar o trabalho, além do trabalho, e também ganhar um título comercial. Porque há dois anos atrás, né? A da Bezinha acabou perdendo na final para o Primavera, que era título, sim. Igual você falou também, né, Rocha? Título é título. Não interessa se seja A1, A2, A3, Bezinha. Imagina. Qualquer título é título, gente. Eu, meu pai sempre me ensinou isso. Título é título, é campeão em qualquer lugar. Seja botão, seja amador, seja qualquer coisa. E a importância é tão grande ser campeão amanhã, que vai lembrar que o segundo colocado não vai para o palanque, não vai para o vestiário, só a festa é só do campeão. Mudou agora a federação, né?